Esse é o teste do plástico bolha. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está assim aí, todo o queijo. Olha aí. Tem batom na cara aqui na frente. Espera aí. Espera aí. Está na lateral. Está esticando o plástico aí. Espera aí. Sim, por favor. Está meio apertado aqui, está meio calor. Por favor. Tirou lá, tirou lá. Está entrou em, amor? Espera aí. Espera aí. Espera aí, se pegar uma alguma precisa, irmão. Ah, nem precisa. Agora vamos ver se o plástico bolha realmente absorve impacto. Yeah! Vamos lá. Vamos lá. Ai! Ai, mais forte! Ai! Ai, mais forte! Ai! Ai, mais forte! Ai! 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 Vai! Que nem ontem, porra! Ai! Ai, chega! Acho que não absorve tanto impacto assim, não. Tu não acho que não? No cara! Boa, moleque! Eu acho que não! Acho que não funciona! Mentira! Não sai! Quem mandou a porta? Quem mandou a porta? Ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Ah, é!